Hoje vamos falar sobre o filme Doce de Mãe, 2012, uma comédia dramática emocionante, que será exibida na sessão da tarde. Com a incrível atuação de Fernanda Montenegro, o filme traz à vida a história de Dona Picuxa, uma senhora de 85 anos, cheia de energia, que sempre causa as maiores confusões. A trama gira em torno de uma grande mudança na vida de Dona Picuxa e seus quatro filhos. Tudo começa quando sua fiel empregada e amiga de longa data, Zaida, anuncia que vai se casar, e, por isso, não poderá mais morar com Picuxa. A partir desse momento, a vida da família sofre uma reviravolta, e os filhos precisam decidir como cuidar da mãe, agora que ela ficará sozinha. Cada um dos filhos lida com a situação de forma diferente, o que gera momentos cômicos e também profundos, cheios de reflexão sobre o envelhecimento, a independência e os laços familiares. O filme aborda de maneira leve e emocionante os desafios que muitas famílias enfrentam ao cuidar de idosos. A direção é de Ana Luís Azevedo e Jorge Furtado, que conseguem equilibrar perfeitamente o drama com a comédia, fazendo com que a história de Picuxa seja envolvente e cativante. Não perca a chance de assistir a esse filme na sessão da tarde, uma obra tocante, com um elenco brilhante e uma mensagem poderosa sobre a importância da família e do cuidado com nossos idosos. Doce de Mãe é uma obra que consegue unir comédia e drama de maneira impecável. A atuação de Fernanda Montenegro é o grande destaque do filme. Ela dá vida a Dona Picuxa com uma mistura de leveza, doçura e energia, que torna o personagem extremamente cativante e fácil de se identificar. Montenegro, como sempre, entrega uma performance magistral, criando uma personagem que é ao mesmo tempo vulnerável e forte, divertida e profunda. A direção de Ana Luís Azevedo e Jorge Furtado é delicada, conseguindo equilibrar o tom do filme para que ele não caia no melodrama nem na comédia exagerada. O filme é sincero em seu retrato da velhice, sem romantizá-la nem torná-la excessivamente sombria. As interações entre os personagens são naturais, e o roteiro é cheio de momentos que aquecem o coração. Embora a história seja centrada nos desafios da terceira idade, o filme trata de temas universais, como o amor familiar, o cuidado e a independência. A mensagem central do filme é clara. A vida não para os 85 anos, e a idade avançada pode ser um período de novas descobertas e vivências. O roteiro tem um bom equilíbrio entre os momentos de riso e os de reflexão, sem cair em clichês. Contudo, Doce de Mãe pode não agradar a todos os públicos da mesma forma. Aqueles que preferem histórias com mais ação ou tramas complexas podem achar o ritmo mais lento. No entanto, para quem gosta de filmes que exploram relações humanas de maneira sensível e bem-humorada, essa obra é uma excelente pedida. O filme é uma celebração à vida, ao amor familiar e, acima de tudo, ao respeito pelos mais velhos. É o tipo de filme que aquece o coração e deixa uma mensagem positiva, sem ser forçado. Um destaque perfeito para a sessão da tarde, onde sua leveza e emoção certamente conquistarão os telespectadores.